Agora você pega o lápis rosa claro, e vai fazendo esses encontros aqui, esses encontros aqui, tá fazendo aí, eu vou descobrir uma forma de ficar 100% esse negócio aí, de uma forma fácil para ficar 100% para a gente trabalhar com esse lápis aqui, igual o trabalho com 6 bi, essa é a minha vontade, é difícil porque é cera né, mas a gente vai caçar uma forma aí, melhorar. E aí 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 Órbio das galáxias que eu tô fazendo aí tá. Não, eu não vou fazer isso aqui nunca. Nunca pra chegar a esse ponto mas quanto mais a gente aprender técnicas nova né. Melhor ainda. Eu tô aí desenvolvendo novas técnicas, aprendendo aí com os experts beleza. link na descrição olha que bacana aproveite a promoção olha os depoimentos do pessoal, clica no link para vocês verem os depoimentos dos alunos que estão fazendo o curso aproveite que a promoção é esse mês aproveite tamo junto tchau esse lápis aí, acho que é areia acho que é areia, sei lá é o verde pinho isso aqui vamos tentar botar aqui no olho dele para ver como é que fica pegar o marrozinho aí de novo melhor o café esse aqui é o café agora eu gosto por último pegar o lápis 6B é por causa que o meu lápis preto aqui acabou eu posso substituir com 6B pode ficar zero não vou fazer bem igual aqui porque essa aqui foi uma impressão não ficou legal essa impressão foi imprimido e a máquina lá não estava legal vou pegar as coisinha para arrumar aqui vou pegar as coisinhas para arrumar aqui e aí e aí e aí E agora eu venho aqui para vocês verem. Agora eu já iniciei aqui, é por causa que o meu lápis preto acabou, aí eu tenho que terminar com o lápis 6B. Eu vou aqui onde essas partes mais escuras, lembrando que você tem que fazer isso aqui por último, lápis 6B ele solta tinta. E agora eu venho aqui, é por causa que o meu lápis preto acabou. E agora eu venho aqui, é por causa que o meu lápis preto acabou. E agora eu venho aqui, é por causa que o meu lápis preto acabou. E vocês comentando aí. Olha aí vocês, bebezões, olha aí. Não vale xingar, se xingar vai aparecer aqui, viu? Olha. Olha o Sandro Soares. O Assustico, a Esquieco, em quem quiser, não sei o que. A Simonteiro, a galera aí. Olha aí, a galera, Alex, Yarrô Gama, Seré, Luzian, Artes, Realismo. Olha aí, a Suzana, Carvalho, todo mundo aí, ó. Tô de olho, tô de olho em todo mundo. O Gustavo aí, ó. O Léo Oliveira. Eu curti esse aqui, rapazinho. Eu curti o rapazinho. Olha aí. Olha aí, o pessoal. Todo mundo aí, tô de olho, hein? Olha aí, ó. O Galo... Galo Cego aí que pediu. Galo Cego, mas nem o nome dele, não, né? Olha aí, ele que pediu aí, ó. Faz pele branca. A gente tá fazendo aí. A gente tá fazendo a pele meio avermelhada. Mas vai fazer a videoaula melhor aí, beleza? Pode pedir aí que a gente vai fazer o vídeo aula pra você. Eu tô devendo a videoaula aí de pele rasgada. Ixi, rapaz. O pessoal que pediu aí já tá pra me pegar. Tá? Então é isso aí, gente. Vamos continuar a nossa videoaula. Ixi... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.